Nesse vídeo nós temos uma dica para você, um lugar que você não pode deixar de visitar quando chegar em Belém do Pará. Mercado Ver o Peso. Esse lugar é sonho de consumo para todo mundo que gosta de cultura popular, gosta de tradicionalidade, gosta de conhecer a cultura de um povo, né? Convido você a se inscrever no canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações, curta, aproveite, curta, lembrando sempre que esse canal tem o propósito de estimular o turismo na Amazônia. Bom, a gente faz esse passeio aqui porque ele é muito recomendado, né? As pessoas gostam muito dessa vida ao natural, até porque aqui é o maior mercado a céu aberto da América Latina. É algo assim que você chega, você se agrada, né? Porque existe muito daquilo que é típico, mesmo na capital, mas daquilo que vem do interior, né? Para vender na capital. Portanto, a gente, junto com o Igor Carvalho, que nos guia nesse passeio, para a gente conhecer um pouco mais daquilo que é tradicional, daquilo que é típico na capital do estado do Pará. O mercado do Aveiro Peso foi criado a partir de 1627, através da Casa do Aveiro Peso. Aqui a gente vai encontrar a maior feira aberta da América Latina, e ela é dividida por módulos. Eu gosto muito de trazer também onde tem os temperos, os sabores, justamente, justamente para mostrar sobre a nossa culinária, que é uma das mais criativas. É claro que sem o tempero não traria sabor nos peixes, nas carnes, nos alimentos. Então, isso aqui é uma amostra da nossa variedade de temperos aqui na Feira do Aveiro Peso. Olha, isso aqui é o nosso tucupi, né? E aqui tem um tucupi com... já com pimenta. Imagina isso aqui numa... num vatapá, num tacacá, meu amigo. É isso? Olha só. Isso aqui é uma... provoca até uma confusão de cores, tal a variedade, tal a riqueza, né? Pimenta de cheiro, Emmanuel. Que beleza, olha só. Pimenta malagueta ali? Aqui, pimenta malagueta? É. No circuito das ervas, é para o setor das ervas, onde a gente encontra as nossas ervas medicinais, que muitas delas são heranças indígenas, como os óleos da Copaíba, da Andiroba, são óleos medicinais, que são anti-inflamatórios, cicatrizantes, que é muito comercializado aqui, tanto pelos turistas como pelos moradores aqui de Belém, e principalmente as nossas ervas místicas, que são a porção do amor. Ele é feito à base de ervas, com marapuama, catuaba, ginseng, nó de cola e maca peruana. As pessoas que trabalham, estudam muito, podem estar usando ele, porque se a cabeça de cima não funcionar, o resto também não. Um, dois, três, valendo. Bem, deixa eu me apresentar, eu sou a Bete Cheirosinha, daqui do Vero Peso, de Belém do Pará. Eu trabalho com as ervas medicinais há 52 anos. Então, veja bem, esta atividade, ela era da minha avó, passou o conhecimento para a minha mãe, da minha mãe passou para mim, e eu já estou passando para filhos e netos. É a quinta geração. Dourada, filhote, pescada amarela, bora! Dourada, filhote, pescada amarela, bora! Pescada amarela, filhote, bora! O mercado de ferro, popularmente conhecido mercado de peixe, que é uma estrutura toda de ferro, que foi construída em 1901, onde comercializa a variedade de peixes que nós encontramos aqui nos nossos rios aqui da Amazônia, nos rios aqui do Pará. Desde o filhote, a dourada, a piramutaba, a gurijuba, pescada amarela. Eles são os peixes aqui, os nossos rios têm uma variedade de peixe, é rico em peixe. Então, todos os dias a gente encontra peixe fresco para a gente degustar ele tanto frito, como assado, como cozido, com açaí, sem açaí, com farinha, que é a nossa riqueza aqui, cores, sabores, cheiros da nossa culinária, gastronomia amazônica aqui, do nosso estado do Pará. do nosso estado do Pará. Música 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 Música